Aprendi com Paulo de Tarso Se não tiver caridade, se não tiver amor, eu nada seria Senhor, o que queres que eu faça? Tudo posso naquele que me fortalece Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm Porque quando estou fraco, então sou forte O amor é sempre paciente e generoso Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se alguém está em Cristo, é nova criatura O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos O amor, tudo sofre Crê, espera, suporta O amor jamais acaba Aprendi com Paulo de Tarso Poste do irmão Francisco Sinop Vale a pena repetir Aprendi com Paulo de Tarso Se não tiver caridade, se não tiver amor Eu nada seria Senhor, o que queres que eu faça? Tudo posso naquele que me fortalece Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas me convêm Porque quando estou fraco, então sou forte O amor é sempre paciente e generoso Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se alguém está em Cristo, é nova criatura O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos O amor, tudo sofre Crê, espera, suporta O amor jamais acaba Gosta também dessas palavras? Então, curta Compartilhe Comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos todos os dias Um pela manhã e outra tarde Uma live semanal pelas quintas-feiras Das 19h às 20h Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema Humor, amor, sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado pela força Lula já Porque o povo não aguenta mais Essa inflação galopante